Música Você não sabe o que vai usar no final de semana ou num feriado prolongado, que tem tantos, não é? A Uber tem todas as suas respostas, não é? E hoje o tema é esse, não é, Ali? São roupas para tu usar na hora de lazer, né? Sim, e também já pensando bem no verão, né? Claro Já se preparando para o verão A gente selecionou umas pés, umas blusinhas com bermuda Então aqui é uma regata Legal esse colete Lindo esse colete Tem preto também Uma regata bem levinha com colete por cima E essa bermudinha estampada, olha que graça É um chatinho, na verdade Olha que conjunto lindo, gente Olha que, eu tirei tudão dela Mas olha que conjunto lindo Dá para usar a regata por fora E o colete dá aquela segurança na gente É igual quando tu coloca uma regata e um leigo É Né? Aí aqui, ó, Carmen Olha que graça a estampa Olha que linda Bem verão, né? Com a bermudinha clássica É, de jeans Lembrando que a Uber Vest é do 44 ao 54 Ó, bem clássica Tá? A blusinha é listrada atrás Aí, aqui tem uma outra Eu adoro essa Essa aí tem a mesma linguagem, mas a brincadeira da Ana Manga, não é? Olha que graça Olha que linda mesmo Remete bem ao verão É Essa era a ideia Para a gente ver Mais destruidinha Que aparece um pedacinho da coxa, né? E fica super legal Aqui já é uma cor mais neutra, ó Que é um crepe Tá lindo E a gente colocou com essa calça Que é mais compridinha, ó Eu vou cantar a cor Isso Olha aqui, ó, gente Ela tem um bordado aqui na barra Que faz tanta diferença, né? Veste muito bem essa calça Não, ela tá linda Porque ela não é uma pantacura, ela é uma capra Isso Porque a pantacura, ela abre A capra, ela é curta, mas é... Aí a gente separou, Camille, para essa jagging aqui Olha que linda Como tá bem na moda o listrado E continua que a gente já olhou as cores É o listrado direto, né? E muito preto e branco também vem ainda Então a gente separou três versões do listradinho Com cores diferentes, ó Pra usar sugestão, né? E também são bem levinhas Olha que linda essa aqui Então tá linda, né? Tem corte dela também Bonito, né? Adorei Aqui, esse tecido aqui é bem levinho Bem verão Olha que bonito É que roupa bonita É um liganete, ó, gente Aquele tecido bem geladinho Ele é perfeito É E quem não gosta Não gosta do conjunto, ó Pode pôr assim Mas o conjunto dá aquela ideia de macacão, né? Sim Fica legal Fica bem bonito Olha que lindas as camisetas É que são sugestões de preto e branco, né? Claro E o bacana é que as composições que as meninas fizeram Dá pra tu jogar com todas Todas elas jogam entre si, não é? Sim, era essa a ideia E aí uma pantacurva aí de crepe Que também vai A preta tem que ter, né? É, até aqui, ó Sim Tu pega o conjunto Faz vários looks com poucas peças Claro E tá com o verão feito É, exatamente Aqui, essa aqui que eu acho linda Essa regata Olha que bonita Vê que ela dá até uma ideia de sobreposição, né? É, e olha atrás, Karen Olha drapeada E mais compridinha atrás, tá? E os acessórios vocês também tem, não é? Sim As meninas trabalham com acessórios assim Acessórios mais importantes Não tem muitos Mas aqui vai fazer a diferença na roupa, não é? Olha essa calça também linda Ai, que calça linda Eu adoro Eu adoro Um pouco mais esportiva Mas que deixa assim A roupa muito legal, né? É Também dá pra jogar com o jogo, né? E por último Essa cor aqui tá bem na moda Olha que lindo Olha que lindo É o nosso rosa millennial Ó, e essa aqui tem uma regatinha por baixo Ó, como eu mirou com o sapato Tem uma regatinha por baixo Ela é bem levinha E fica muito bonita Ela é um jangete, né? Não cria volume nenhum Nada, ó Olha que lindo Não, e essa aqui já é uma peça mais alinhada Que tu usa com muita coisa, né? Até com o jantinho fica bonito, né? Então assim, ó, gente Tá com dúvida do que usar no final de semana Nos feriados No verão também É só dar uma chegadinha aqui na Uber Que além, assim, ó De ter coisas maravilhosas As gurias ensinam a gente a fazer todas essas composições Adoro Então tu consegue montar um guarda-roupa Com algumas peças que tu vai jogar entre si, não é? Isso Então, ó Você que veste do 44 ao 54 O lugar é aqui Na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora